Será que a unha é mesmo o cartão de visitas de toda mulher? Camila não tem dúvida disso. As unhas são a prioridade do seu visual. Eu acho que você não consegue ter o tanto de roupa que você tem em esmalte, então em esmalte você pode variar muito mais do que roupa. Camila é tão apaixonada por esmaltes que não se contentou com alguns vidrinhos. Tem mais de 450 cores. Eu tenho uma planilha no Excel para organizar as cores, qual que eu usei, qual que eu ainda não usei. Estou organizada em ordem alfabética, por coleção, por marca, para eu poder ter uma ideia da coisa inteira. Ela e mais duas amigas criaram um blog só para falar disso. O Lucas por Esmalte é acessado em média 400 mil vezes por mês. O blog faz tanto sucesso que chamou a atenção das fabricantes de esmaltes. Quando elas vão lançar uma coleção diferente, eles mandam para a gente e a gente mostra as cores que vão lançar. E aí as meninas já ficam desesperadas para saber, nossa, eu quero essa cor, eu vou querer essa. Quando começa a vender? Em conversa com a indústria, a gente sente que as blogueiras são cada vez mais as principais influenciadoras da decisão de compra. O primeiro vidrinho de esmalte como nós conhecemos hoje foi criado em 1925. Naquela época, o tom rosado, como esse que você vê aqui na minha mão, era a única opção. Hoje, existem inúmeras cores à disposição nas prateleiras. O mercado de esmaltes simplesmente conquistou o universo da moda. Os grandes fabricantes do Brasil resolveram aderir a essa tendência de cores diferenciadas no mercado. Então, a partir do segundo semestre de 2009, o mercado de esmaltes passou a ser movimentado muito por essas novas coisas. A febre das unhas coloridas invadiu os salões. As clientes já não têm vergonha de ousar e fugir do tradicional esmalte branco e tons de vermelho. Hoje ela entra e ela tem coragem de perguntar, e o esmalte pink, será que fica bacana? Será que eu posso usar? Pode. Outro dia eu usei um vestido lilás, então eu peguei uma cor que ia com lilás. Sempre vou nessas cores vibrantes. Esse lançamento de cores diferenciadas, ele proporcionou também uma idade de entrada da consumidora menor. Ou seja, entre 14, 15 e 16 anos, a mulher já passa a ter o interesse por essa categoria. Até agora, a indústria de esmaltes faturou quase 35% a mais do que no ano passado. Esta fábrica vai lançar até o final do ano 14 cores novas, 7 a mais do que em 2009. No primeiro quarto desse ano, nós crescemos 48% de nossas vendas de esmaltes. Então isso é um crescimento super agressivo. A própria indústria não esperava um desempenho tão significativo. Qual é a consequência disso? Hoje já falta embalagem de esmalte no mercado. Os esmaltes caíram tanto no gosto das brasileiras, que estão ameaçando o posto do principal acessório de maquiagem da mulher. O batom corre o risco de ser substituído pelos vidrinhos coloridos.